E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com 4 módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como assim FNAF 0? Five Nights at Freddy's 0. Lá do canal do Core, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Não lembro se foi um membro ou se foi vocês aí nos comentários que me pediu esse vídeo, mas eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Foi no ano passado, então por isso que eu não lembro quem pediu. Mas eu acho que ele estará jogando esse FNAF que parece ser o novo, né? Não sei se ele vai estar jogando ou analisando, pelo que eu tô vendo aqui ele tá com um fone de ouvido, parece que ele vai jogar. Mas eu vou ver aqui com vocês pra poder conhecer também esse jogo aí do FNAF que tem bastante jogo deles, né? Então, só bora aqui ver, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Alguns inscritos começaram a me mandar um negócio que era o tal do 5NAF, que seria o FNAF 5. Aí, eu já até fiz um vídeo explicando o que é esse negócio de FNAF 5, né? Que é mais uma galera inventando um negócio. Mas aí a galera me mandou um negócio que é o FNAF 0. Aí eu falei assim, não, não é possível? FNAF 0, como assim FNAF 0? Eu não tô sabendo que, tipo, já tinha outras coisas e tal. E aí me mandaram, falaram assim, não, Cor, joga aí, é esse negócio e tal de FNAF 0, tá aí na sua mão, eu. Tá bom, vamos ver qual que é desse negócio aqui. Os dois vídeos nos deixam gostei, inscrevam no canal, ative o sino. Se vocês não perderam nada com você daqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, vamos lá, né? Se existe o 5NAF, daqui a pouco o 6NAF, não sei. FNAF 0, não é muito longe, não. Chegamos na época de Natal, época linda pra você pegar no meu cupom especial, olha aí a besteira. Estou aqui hoje para falar pra vocês da promoção da Loja. A Loja linda e maravilhosa que nós temos produtos e lançamentos igual esse que você está vendo aqui do meu lado. Lindo e maravilhoso feito pelos nossos artistas, que é a toca da raposa. Várias raposas lindas que nós já conhecemos, dessa franquia mais atacada do planeta Terra. E também temos o lançamento da A Abandonada, justamente a abandonada dentro da roupa de animatronics. Todas essas estampas e várias outras estampas que nós já lançamos ao decorrer desse tempo todo, está na loja nesse exato momento. E ainda utilizando o nosso cupom, que é o CORE10, você adquire 10% de desconto na compra das camisetas, moletom, tudo que você pensar, tem na nossa loja. E agora tem essas duas estampas maravilhosas e tem as estampas antigas também, que você pode adquirir agora mesmo, utilizando o CORE10 na loja. Então vamos lá, confere a loja que tem os produtos muito legais e vamos para o vídeo. Tá, 21 então. Vambora, uai. Vamo no 21, vamos ver como é que é essa parada aí. Vambora, vamos ver qualquer esse negócio aí. Tá aí os dois ruins, tudo bom com os senhores? Como faz? Olá, ouviu o homem do ru telefônio. Cara, esse de boa. Olha os dois ruins aí. Ah, não posso ficar na câmera por muito tempo. Nossa, desligou na minha cara sem falar nada. Tá aí o Zero NAF, né? Os FNAF zero das ideias. O pessoal é louco, o pessoal inventa cada coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Vamo ver como é que vai ser esse daí, porque... Tem um calorzinho bom aí, hein? Eu nunca consegui zerar esse jogo, mano. Não esse daí, mas... Dá pra apertar o nariz também. Dá pra apertar o nariz também. É? Menos do Kuei. O Kuei não dá pra apertar o nariz, é claro. Não. O Kuei é ruim. O Kuei brabo da misera. Ô, Kuei. Volta pro teu lugar. Ih, rapaz. Nossa, o Kuei só é branco ainda. Volta lá, Fih. Para com a graça. Volta lá. Volta lá. Eu tô falando pra você voltar lá. Não vai. Ele temoso. Ó, então tá. Já que você gosta de ficar andando, então... Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Será que deu certo? Caramba, nada abala esse homem! Nossa! Ih, rapaz. Nada abala esse homem. Tá, vamos ver se o negócio ficou um pouquinho mais quentinho e não vai abalar esse cara, então. Ih, rapaz. Ih, mano! Nada abala esse cara! Nada abala o homem! Ô, meu Fih. Será que eu tenho que ativar o negócio e ir pra câmera que ele tá? Deve ser isso. Vamos ver. Quero mudar de câmera! Ih, rapaz. Tá, ele não deixa mudar de câmera. Eita. Tá. Vamos ficar tocando lá, né? Vamos. Vai, Fih. Fica tocando a musiquinha aí. Tá doido. Vai tocando a musiquinha aí, Fih. Pim, 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 pim. Tá, ah, não! Não, onde ele tá? Ele tá aí perto do mundo, mano. Uei ruim, uei ruim. Olá, arco, ueio. Olá, ardo do bobo. Nossa senhora, como é que faz essa força aí? Rapaz. Tá, 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 tá. Por favor, alguém me ajuda! Caraca, né? É três da manhã, né? Pô, mano, ele não vai fazer. Ih, rapaz. Volta pro palco, por favor. Volta pro palco, meu filho. Volta pro palco. Ou ele tem que tá muito perto de mim? Só se ele tem que tá muito perto de mim, né? Bom, tá quase. Falta só mais duas casinhas. Mais uma agora. Caramba, o coelho vai ficar andando mesmo. Ih, rapaz. Ah, mano, ele vai ficar andando pertinho de mim mesmo. Vai. Ele vai ter que tocar só quando ele estiver pertinho, 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 pertinho. Pelo menos o outro ele não tá no lugar. Aí não dá, né? Aí complicou, aí deu um ruim. Ih, rapaz. Não dá pra fechar a porta não? Vai lá, o barulho tá lá na entrada. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Mano. Que isso, véi? Tem um edesqueleto ali. Pô, os dois não vão embora, não. Caraca, bicho. Pior que são dois aí. Os dois não querem ir embora. Ah, eles não querem ir embora. Eles só não querem ir embora. Eles só não querem ir embora. O outro ainda tá ali, pelo menos. Eles só não querem ir embora. Normal. Ah, mano. Pelo amor de Deus, aí. Ai, que agonia. Ai, que agonia. Ai, que agonia. Pô, tem um edo... Fucking edo esqueleto agora ali, véi. Primeira noite até que é tranquila. O negócio é passar das outras. Nada do que eu faço funciona? Vixe. Nada do que eu faço funciona. Mano, tá mais escuro agora ali. Crozes? Tô tentando. Olha, filho, dá às seis da manhã, por favor. Dá às seis da manhã antes. Dá às seis da manhã antes. Dá às seis da manhã antes, por favor. Dá às seis da manhã antes. Será? Dá às seis da manhã antes. Dá. Vai? Dá às seis da manhã. Ihhh... Tudo bom, Fih? Lascou. Pô, ele vai ficar na tua frente assim? Não te mata, não? Cruzes? Ip. NOOOOO! Ai, ficou, moleque? Caraca, mano. Essa luz demora pra cacete, mano. Nossa. Eu não sei o que eu fiz, mas eu passei. Engraçado, geralmente quando ele chega na tua cara assim, tu perde, né? Mas aí não, ele chega na tua casa, fica te beijando. O que você vai me ensinar? Deu nada. Vamos lá, vamos ver o que ele vai me ensinar hoje. Ah, mas... Lasquei, né? Os dois já estão ali. Sai daí! Sai daí! Tá ali aonde, gente? Ih, rapaz. Sai daí! Ih! Puts! Essa vez foi mais cedo, hein? Eu não sei o que fazer pra te parar! Volta pro palco! Coelho safado, coelho marditinho, coelho bandidinho! Sai daqui! Ai, cara. Sai daqui! Tão roubando! Vai pra lá! Mano, como que você tá... Daí, Alves. Vai lá! A musiquinha! Tem... 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 Esse daí parece que não dá pra fechar a porta, né? Então é isso. Mano, eu vou morrer muito, véi! Não sei o que fazer com teu coelho! Eu não sei o que fazer! É! Ele tá ali já! Ô inferno à terra! Ai, caraca, mano! Cruzes! Olha o calor! Olha o calorzinho! Amarreu? Putz, duas horas da manhã o cara já tá ali. Eu vou tocar a música de novo! Falou pra tocar a música! Ei! Já é, bicho. Meliante de coelho! Meliante de coelho! Vou te contar uma coisa! Tá, eu vou ouvir de novo. E quando ele tá muito perto, eu tenho que pegar e aí sim tocar a musiquinha. Ou seja, ele tem que colar em mim. Ele tem que colar em mim. Vai ter uma hora que ele vai ter que colar em mim. Ah. Quando ele estiver muito perto de mim, aí eu tenho que vir aqui e tocar a musiquinha dele. Então tá. É isso aí. E aí ele tá mais rápido agora. Tá mais rápido! Ele não tava assim não. É só pra ver agora e só aprendi mesmo como é que faz o negócio. E eu entro o esqueleto safado. Quando ele aparece e vai tocar aqui o negócio, eu tenho que pegar e já ligar o heater e... É isso, né? Fazer ele ir embora. Entendi. Eu espero que eu tenha entendido. O negócio tá meio doido pra mim. As vozes! Ai, eu tô escutando as vozes! As vozes! Ai! Essa pizzaria das vozes! Ai! Preciso do remédio! Ó, eu vou tomar o meu remédio e vocês vão tudo sumir. Não, não some não. Brincadeira, não vou tomar. Eu tenho que tomar remédio. Tô brincando. Tô sendo doido. Vamo parar com a graça! Cadê? Cadê? Ah tá. Tá no terceiro quarto. Eu estou ficando louco ainda. Põe, põe, põe pra você também. O safadilson, safadilson. Esse ele vai ser mais sem gracinha porque ele não tem a parada de perder aí a... As luzes ou algum tipo, né? As vozes, ó. As vozes, ó. Perder a bateria, melhor dizendo. O que é isso? O Kuei falando? Só se for, né? Por isso. Não tem outro ruim, né? É difícil pra mim. Meio difícil, meio difícil mesmo. Tá. Tá. Ele tá perto. Ô, caraca! Mas ele tem que tá colado em mim. Do nada. Quando ele estiver bem pertinho de mim, aí ele vai vim. Aí eu tenho que tocar a música. Uhum. Eu tenho que tocar a música do show do milhão pra ele. Show do milhão. Pá, pá, pá. Show do milhão. Pá, pá, pá. Vamos ver se é isso mesmo. Vai andar ou não vai andar? Como é que vai ser o milhão? Aí. Eita, do nada. Yes, deu certo! Ele voltou. Funcionou! Que bonitinho! É, e o Kuei vai andar de novo, né. Ah, merda. Travou aqui. Deu uma travada, gente. Aqui deu uma travada, hein. Mil milhão de anos depois. Bom, gente, aqui pra mim deu uma travada, tá? Mas eu vou tentar voltar aqui. Se não me engano, deve ter parado aqui em 12 minutos, mais ou menos, tá? Então, bora continuar. Mas o importante é que eu aprendi agora. Tá, vamos ver. Agora deu bom, agora deu bom. E o outro é só vir aqui e ligar o... O Heater. Tá andando rápido esse cara. Ah, não. Esse safadinho aqui, ó. E esse daí tem que fazer o quê? Mesma coisa? Tem que deixar chegar perto, né? Ele vai fazer barulho na ventilação. É só ir lá e plau. Só ir lá e plau. Plau. E plau, e xablau, e xabrovski. Valeu pra sair. Saiu. Saiu. Ai, que bonitinho. Saiu mesmo. Ai, 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 tá calor. Não gosto de calor. Ai, 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 ai. Ele é tipo eu. Não gosto de calor. Ai, 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 ai. Tá, mas onde ele fica? Ele fica em algum lugar? Não tô vendo onde ele fica, não. Ele aparece aí. Ele aparece aí. Só aparece, hein, cidade. Ele aparece aí do nada. Aí ele vem, faz a graça dele. Tá tudo certo. Vixe. Enquanto isso, o ruinzão tá andando, né? O ruinzão coelhão tá andando. Tá andando. Tá andando. Ih, rapaz. Cara, definitivamente esse não é o estilo de jogo que eu jogo assim, tipo, por gostar, tá ligado? Só se vocês me pedem mesmo, me joga na zoeira. Porque gostar, porque eu gosto de jogar isso aí, não é o caso. Dá medo? Dá um medinho. Mas depois... Ah, foi. Ué? Passamos. Show de bola. Passado. Agora nós vamos pra valer mesmo. Noite 2. Noite 2. Agora que o Fichero é mais no V. Tá. 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 Para, para, para. Pum, 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 pum. Eu consegui. É... É o Foxy. É o Foxy. Eu tenho que vir aqui e apertar no Foxy. Uhum. E... Até ele ir embora. O Foxy é brabo. Por enquanto, o Foxy é suave. Tá. O Cunhão vai andar mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem conversa. Com ele não tem papo. Com ele é só... Eu vou fazer e acabou. Ih, rapaz. Tá. O Endo tá ali. Já já vou ter que fazer memes. Já já memes serão feitos. Tipos de carinha. Sai daí. Sai daí. Safado. Tá. E o Cunhão tem que vir perto. O Cunhão só vai embora quando ele tá muito pertinho. Ai, 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 ai. Por enquanto, nada ali. Por enquanto, está... Tranquilo. Deve ser tranquilo. Devo dizer. Mas ainda tá uma hora da manhã, pô. Caraca. Tome. E aí, man? What's up, man? Cadê o coelho? Ah. Nossa, tá demorando. Olha o que eu falei. Ele andou. Ih, rapaz. Hum. 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 Tem outra coisa ruim aqui? Não, só ele. É, ele vai vir. Tem jeito. Tem jeito. Tem muita escolha pra gente tomar, não. Tome. A não ser que seja que é o Foxy, né? Mas, pô. Aqui tem total cara de parede couve. Tem total, né? Pelo amor de Deus. Não vai ser outro lugar, não. E aqui já é os bichos andando, já. Né? Mas tem mais um animatrônico ainda? Ah, o Fredbear, né? É o Fredbear. Hum. É o Fredbear, o endo esqueleto e o Foxy e o Spring Bonnie. Pô, mas essa hora aí tá demorando pra passar, hein? Caraca, mano. Daqui a pouco, quando chegar na última noite, vai ser uma hora, literalmente. A cada hora que passar. Ah, o endo esqueleto. Pô, de novo esse endo esqueletinho chato, véi. Por enquanto, o pneu furou assim de farol. Oxe. Colar. Ah. Ih, rapaz. Os dois juntos? Tá, ele foi embora. Tá. Tá, ele vai colar. Em qualquer momento, ele vai colar na minha cara. Hum. Vem, fi, vem. Vem, vem pro X1, vem. Vem pro CV. Quero ver se ele vai... Ih, rapaz. Vai lá. Olha. Tomou-lhe. Tomou-lhe. Boa. Plau. Vamos o plau. Bom, pelo menos já descobriu do coelho, né? Como é que é. Já tá andando de novo. E o Lianzo Esqueleto também. Cara, a raposona tá anulada, né? Eu não tô vendo ela em nenhum lugar nenhum mais. Opa. Vai embora. É, por enquanto tá bem suave. Ih, rapaz. O que é isso? É Golden Foxy? Ih. Ô, esse Special Air gosta de fazer uns animatrônico 2, né? Ah, e é só optar. Então por isso que eu acho que eu acabei nem vendo. Tá aqui já. De novo você. Tá. Opa. Vai embora. Isso é rápido isso aí, hein? Vai embora. Ai, ai. Tô mandando ir embora. Por enquanto tá suave. Está tranquilo. Quá da manhã. Plena quá da manhã. Plena quá da manhã. Opa. Ih, ela já deu o ar das graças, hein? É um Golden Foxy mesmo. Golden Raposona. A noite tá demorando um pouco mais, hein, jogo? Normal. Ô, jogo. Bom, hein? Olá, tudo bom? Como é que vai essa força aí? Tá. Parece que tem um Golden Foxy também. Tô vendo outro espaço. Eita. Vamos. Ih, não deu certo. Putsch. Morri, né? Eu acho. Ah, foi. Ele já andou? Ah, ele já andou? Nossa, que sem vergonha. Nossa, eu achei que tinha morrido muito. Achei que tinha morrido três vezes. Ah, ainda tem esse bicho aí. Achei que tinha morrido três vezes, pelo menos. Nossa. Pô. Tá indo bem até pra primeira vez. Saia daí agora. Estou mandando. Deu, hein? Saia daí imediatamente. Hum. No nome de Jesus. Seu coisa ruim. Pega lá. Yes. Eu não lembro de ter passado a segunda noite, cara. Isso aí, rapaz. Terceira noite. Ó, não querendo ser chato, mas já sendo. Na verdade, a galera tá vazando um meme. Porque, na verdade, a fangame chama A Golden Pest. E ela foi atualizada e tudo mais. E aí, tipo, a galera começou com esse negócio, essa brincadeira de FNAF 0 e mostrar essa fangame aqui. Não, a fangame é muito boa, né? Mas esse negócio de FNAF 0, sei lá de onde tiraram, velho. Igual o 5NAF. A galera inventa e tira as coisas de um sei da onde, do arco da véia, né? Enfim, muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada do conselho aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrependerem. Muito obrigado, pessoal. Eu me despedi de vocês e até a próxima. Valeu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. E aí foi o vídeo lá do Cole trazendo o FNAF 0 pra nós. E, cara, ele me lembrou muito o outro FNAF que eu joguei. Eu não lembro agora se foi o 1 ou se foi o 2. Mas a mecânica é basicamente a mesma. Não muda muita coisa. A única coisa que eu vi aqui que mudou foi a questão de não conseguir fechar as portas. Mas aí tem o sistema ali de alarme e de incêndio também, que eu achei interessante. É uma coisa nova até. Mas, de qualquer forma, ainda não deixou de ser parecido ou quase igual àquilo que eu já conhecia do jogo. E FNAF ele tem disso, né? Ele consegue, ao mesmo tempo que ser um jogo parado, ele consegue ter aquela atmosfera de medo, de suspense, tá ligado? No início é que eu tava até com um pouquinho de medo, mas depois que eu entendi, junto com o Cole aqui, como é que funciona o esquema lá do coelho e também do outro robô que vai pelos dutos. Então, meio que ficou até um pouco sem graça. Teve até um momento aqui que eu fiquei com vontade de dormir, tá ligado? Não por causa do Cole, mas por causa do jogo. O jogo em si, pelo menos até a segunda noite aqui, parece ser tranquilo. Eu não sei se ele vai até a última noite. Não sei se tem uma parte 2, sei lá. Caso vocês queiram que eu veja, se tiver uma outra parte, deixem nos comentários. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Cole aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dele, já sabem o que fazer. Deixem nos comentários. E eu também tô colocando lá na comunidade. Eu acho que eu vou fazer assim agora também. Pedindo lá na comunidade também. Então, fiquem atentos à comunidade aqui do canal. que talvez estejam pedindo pra vocês pedirem vídeos lá também, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!